Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio 42 da segunda temporada de The Sims 3. No último episódio, o Guilherme e o Sócio ganharam uma irmã, a Poliana, como eu tenho o nome. Que até eu consegui colocar mais uma cama aqui no quarto deles. Enfim, só vou colocar ela para planeçar a roupa aqui. Logo, logo. Quem fez, esquece-me se paga aí no canal, tá? Que eu recomendo que vocês assistam. Olha, qual é? Tivemos kits pvp hoje pela manhã, cara, aqui no canal, bom as roupas que eu vou explicar e faça aqui para a poliana, então se a roupa 1, caçoar 1, mais o outro faça caçoar 2 E aí, vamos... O que é isso? O que é que é? O que é isso? 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 Coloca as feras meu querido Coloca as feras meu querido Ta face meu cara Ba eeeeeu Pec Pux Pux Atenta E ta nefango galera Mas uma ideia que vocês podem fazer com dinheiro é reformar a piscina aqui Vocês transformar em uma piscina térmica Temos uma parte de uma piscina No olha a piscina Não saiu Não saiu Então pra acabar esse episódio por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, me inscreva-se no canal e falou.